Olá pessoal, meu nome é João Antônio, sou médico urologista e esse é mais um vídeo da série Artigos que bombaram no meio científico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fisioterapia no tratamento da incontinência urinária após cirurgias de câncer de próstata. É uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada no European Urology. A gente sabe que é a principal revista científica atualmente do meio da urologia. E apesar de ter sido publicada em 2015, já tem um tempinho, é a única revisão sistemática com meta-análise que a gente tem hoje em dia para o uso da fisioterapia antes da cirurgia do câncer de próstata. Será que vale a pena fazer uma fisioterapia preventiva antes desse homem operar câncer de próstata? Foi isso que esse grupo de autores da Universidade de Sydney, da Austrália, tentou avaliar. A gente sabe que a incontinência urinária após cirurgia de câncer de próstata pode chegar até a 87% dos homens no primeiro mês pós-operatório. Claro que isso depende um pouco da definição de continência urinária que cada estudo utiliza, mas ainda assim são dados alarmantes. Essa avaliação se baseou em 11 estudos científicos, foram mais de 730 pacientes analisados, porém com algumas fragilidades. Para a gente ter uma ideia, desses 11 estudos que esses autores identificaram para incluírem nessa revisão sistemática com meta-análise, apenas um era prospectivo, apenas três eram estudos cegos, e apenas nove eram estudos controlados na avaliação deles. Ainda outras diferenças aconteceram, algumas fragilidades. A definição de continência urinária é que cada um desses 11 estudos utilizou. Teve estudo que utilizou continência baseado no número de beds de absorvente que cada paciente usava depois da cirurgia. Teve estudo que avaliou continência de acordo com o peso desses absorventes que os homens usavam depois da cirurgia. Teve estudo que utilizou definição de continência baseada em questionário de continência. E teve estudo ainda que se baseou na definição de continência apenas de acordo com o que o paciente informava, se estava continente ou não. E ainda uma outra diferença. O tipo de tratamento utilizado. Alguns pacientes foram submetidos a biofeedback pré-operatório, outros pacientes utilizaram outras técnicas de fisioterapia diferentes do biofeedback. Ainda assim, eles chegaram a uma conclusão interessante. No primeiro mês pós-operatório, as taxas de continência urinária no grupo que fez a fisioterapia antes comparado com o grupo que fez a fisioterapia só depois da cirurgia, foram as mesmas. Ou seja, não houve diferença na recuperação da continência no primeiro mês pós-operatório. Mas quando a gente analisa o terceiro mês pós-operatório, aí sim houve uma mudança. No grupo que começou a fisioterapia antes da cirurgia, houve uma redução nas taxas de incontinência urinária de até 40% quando comparado com o grupo controle, ou seja, o grupo que começou depois. Se a gente for extrapolar um pouquinho, de cada dois pacientes que começaram a fisioterapia antes da cirurgia, um recuperou a continência de maneira mais precoce do que o grupo que deixou para fazer depois. E, finalmente, a última conclusão é que no sexto mês pós-operatório, novamente as taxas de incontinência foram as mesmas entre o grupo que fez antes e o grupo que fez depois. Assim, a gente pode chegar a uma conclusão interessante. Esse estudo, apesar das suas fragilidades que a gente já comentou no início do vídeo, ele traz uma luz interessante sobre esse assunto e provoca uma reflexão para, talvez, a gente mudar um pouco o paradigma da realidade da incontinência urinária. Hoje, a gente recebe o paciente no consultório com a sequela da cirurgia, que é a incontinência urinária, e só aí manda para o fisioterapeuta. Talvez, talvez, a gente possa, de acordo com esse estudo, começar a mandar esse paciente antes da cirurgia, porque, pelo que a gente viu, parece que esses pacientes se beneficiam e recuperam a continência urinária um pouco mais rápido do que o paciente que deixa para fazer esse tratamento só depois que a sequela já está instalada. É claro que, na situação atual da área de saúde que a gente vive, essa deve ser uma decisão compartilhada. Cada vez mais a gente discute isso, de que o profissional de saúde precisa compartilhar o tratamento com o paciente para que ele escolha junto com a gente. E com essa informação, pode ser um caminho. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser continuar recebendo os nossos vídeos, não se esqueça de se cadastrar no nosso canal, lá no site www.logicaurologica.com.br. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.